A Semana de Combate Nacional contra a Homofobia acontece a partir da próxima segunda-feira com eventos em todo o Brasil. Em Mossoró também não será diferente. Acontecerão palestras e debates com a comunidade LGBT. O preconceito sobre as pessoas LGBTs ainda no Brasil é muito grande. E diante disso, o movimento LGBT daqui de Mossoró e nacional traz a pauta sobre a criminalização da LGBTfobia. E a primeira semana de combate à LGBTfobia vem com essa temática visando a criação do Conselho Municipal LGBT aqui na cidade de Mossoró e também a construção de políticas públicas para a população LGBT, que historicamente é uma população marginalizada, violentada diariamente aqui na sociedade brasileira e que muitas das vezes não tem nenhum tipo de amparo do poder público. E nós LGBTs, pessoas auto-organizadas de coletivo, o Coletivo de Bandeira, a Articulação Brasileira de Gays, está trazendo para a Mossoró esse grande evento que vai trazer sobre o debate das questões de gênero, de sexualidade e também sobre as questões de identidade de gênero. Trazer que as LGBTs são pessoas que são provenientes de várias situações de desconforto diante de uma sociedade que muitas das vezes é preconceituosa, é machista, é patriarcal e LGBTfóbica e agride e violenta as pessoas LGBTs. Na próxima segunda-feira irá acontecer o lançamento do Fórum LGBT de Mossoró, no Memorial da Resistência, às 19h. A programação segue até o domingo com eventos na UFESA, UERN, Câmara Municipal de Mossoró e Praça dos Esportes. Júnior afirmou também que a Semana contra a Homofobia terá como papel denunciar o atual quadro político do país, que de acordo com ele exonerou o Ministério de Combate ao LGBT. E a exoneração desse Ministério acaba que ficamos à margem novamente da sociedade brasileira, pois quando não se possui um órgão específico para estar articulando políticas públicas voltadas para essa população LGBT, ela acaba sendo inexistente. Por isso que traremos dentro da primeira semana de combate à LGBTfobia, a implementação do Conselho Municipal LGBT aqui em Mossoró e também cobrar da Prefeitura de Mossoró a criação de uma coordenação de diversidade sexual e de gênero para que na cidade de Mossoró a gente possua políticas públicas voltadas para essa população LGBT. Romero Nóbrega de Araújo, evangélico, afirmou que a palavra de Deus não aceita a união homoafetiva, mas pede respeito à comunidade LGBT. Sobre a adoção de filhos de casais do mesmo sexo, Romero é contra. Deus criou o homem e a mulher. Então o filho faz parte da família. Então eu creio que quando dois homens ou duas mulheres criam filhos assim, ele de certa forma balança o psicológico, porque o próprio preconceito, como eu falei há pouco, como o senhor disse também, que existe, vai afetando a mentalidade da criança. Ela cresce com aquele dilema, passando maus bocados na escola. E biblicamente é errado também. José Antônio do Nascimento segue a Bíblia e disse no começo da entrevista ser contra a união homoafetiva. No entanto, ele acha que a adoção de filhos entre casais do mesmo sexo pode acontecer. Eu vejo como, eu sou evangélico, você me desculpa, mas eu sou com uma bíblia. Enchei o mundo, façamos o homem mais semelhança. Aí diz, não é bom que ele viva só. Aí vai, tira a costela, sem precisar de chamar mais o espírito. Tira a costela do homem, nós só temos 29. Para que isso? Isso é bíblia, porque eu sou evangélico. Ou, como é que se diz, uma pessoa pega uma criança, adota. Aí é uma coisa mais livre. Mas isso aí eu não falo nada sobre isso. Cada qual tem sua vida, liberdade. Hoje em dia, algumas pessoas estão abrindo as mentes a favor do casamento do gay. Só que, na verdade, eu não me imponho muito porque, tipo, eu sou religiosa, né? E, normalmente, as pessoas religiosas, é contra. Mas eu não sou contra. Não vou dizer que eu sou a favor, nem sou contra. Eu sou no meio do muro. Porque eu não acho errado. Eu acho que todo mundo tem que ter noção de que, hoje em dia, como o mundo está mudando, a gente tem que evoluir com o mundo. Daniela Cesario, psicóloga, afirmou que todos devem ter os mesmos direitos. Nós somos seres humanos e o artigo 5º da Constituição Federal reza que temos que ser apoiados, temos que ser, não podemos ser denegridos, denegridos da nossa imagem, nem podemos sofrer nenhum tipo de preconceito, seja racial, de cor, de classe. Então, eu acho importante essa primeira semana de combate à LGBTfobia, porque a nossa realidade é que, enquanto estamos aqui falando, muitos LGBTs estão sendo mortos nesse momento. Everixa Silva acredita que ainda existe muito preconceito no Nordeste com a comunidade LGBT. Infelizmente, as pessoas ainda não reconhecem que não existe só dois sexos, que é o homem e a mulher. Então, há muita diversidade. Então, acho que as pessoas deveriam, hoje, como nós estamos no século XXI, deveriam ter, e não têm, deveriam ter uma cabeça mais ampla para esse assunto, que é polêmico, mas que é interessante para a sociedade poder debater sobre isso. Emmanuel Freitas, professor de sociologia da UFESA, irá ministrar um dos debates na semana contra a homofobia. Ele disse ser a favor do amor entre as pessoas e citou também uma entrevista do Papa Francisco, onde ele afirma que a igreja não entra em questões da política. Nós somos a favor do casamento entre pessoas que se amam, das relações entre pessoas que se amam. E o fato de o Estado reconhecer o direito de pessoas do mesmo sexo casarem-se, unirem-se, constituírem direitos e constituírem famílias, não anula em nada o fato de pessoas heterossexuais, com suas convicções religiosas, as suas convicções as mais plurais, não anula em nada esses direitos. Você discutir, por exemplo, homofobia na escola não significa tornar as pessoas homossexuais. O Papa diz a vocês, o Santo Padre não se mete em questões da política italiana, portanto, seria de bom ouvir que as ovelhas escutassem o seu pastor. O Papa diz a vocês, o Santo Padre não se mete em questões da política. O Papa diz a vocês, o Santo Padre não se mete em questões da política.